E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez e é o seguinte, sem mais enroladas, eu já prometi pra vocês, né? Que eu sempre vou estar de olho gravando reacts pra alguns jogos de futebol, ainda mais aqui do Brasil Vocês sabem que eu sou corintiano, se você não sabe, agora você sabe, eu sou corintiano, tá? Só que, tipo, eu não consigo dar tanta atenção ainda mais pros jogos de Sul-Americana, porque, porra, é da Zony, cara Então eu não vou ficar correndo atrás de... de pagar da Zony pra poder assistir, desculpa Não é comigo E pra completar também, era a horária de Overwatch League, vocês sabem o quanto que eu amo esse jogo, então eu vou assistir Ao invés de gastar meu tempo procurando uma conta do da Zony pra assistir o jogo do Corinthians Eu simplesmente abri a Twitch e assisti o jogo do campeonato de Overwatch, porque me diverte mais atualmente Mas sem mais enrolas, vamos lá, link do vídeo que eu te noto é embaixo na descrição Montem-videoborders, um, Corinthians dois em um, dois, três Pessoal, há seis anos atrás, eu ganhava mais ou menos mil reais por mês trabalhando no emprego tradicional Hoje, eu consigo faturar mais de cem mil reais por mês trabalhando em casa e pela internet Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook, mais ou menos pra mim todos os dias, praticamente no filme automático Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho pra você Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo, eu vou ensinar exatamente como que você vai fazer isso Lembrando galera, eu preciso inverter a imagem, abaixar o volume original e colocar um leve filtro preto e branco Ok? Deixa eu dar aquela baixada que o volume tá alto até pra mim Let's go Moleque, estádio vazio Bota Não, foi nada não Daí Caprichado o chute Opa Lançou Meu Deus Muito feia É, o Montevideo estava chegando bem O pessoal está tentando muito de longe Quase Pera, o Arua Barena ainda joga Mano, eu ouço falar nesse goleiro desde que eu era moleque Ou é outro Arua Barena É, foi Mano, meu vídeo está travando Estranho Agora que eu vi o replay Direitinho Eu pausei aqui o vídeo e dei um F5 no Chrome para ver se estabiliza um pouquinho que o vídeo estava travando para mim Deixa eu voltar aqui Let's go Nossa, o Corinthians estava perdendo muito gol, brother Pelo amor de Deus É, agora o vídeo ficou estável Estava travando muito Meu Deus Ah, tá Brother Como que o Ramiro Não conseguiu finalizar direito Mas, é, o goleiro deu um milagrezinho lá Cássio 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 Que porra foi essa Aí, gol Estava muito cantada a jogada Na hora que eu vi o lançamento ali O Love se posicionando para a área Outra bola com participação do Ramiro É Brother, eu tenho que dar aqui os meus cumprimentos ao Carilli, brother Porque eu já falei aqui algumas vezes Que o que me incomoda muito no jogo do Corinthians O que me deixou um pouco desanimado Para ver o jogo do Corinthians nos últimos anos É esse teor mega defensivo que a gente vê do time Em algumas partidas, ainda mais de tamanho e importância Como mata-mata de Libertadores Copa do Brasil Sul-Americana, no caso agora Só que, dá para perceber Pelo menos nos últimos 45 dias Pelo menos Que o Carilli está colocando um time um pouquinho mais para frente Está deixando a defesa mais estruturada Está, obviamente, com essa característica Que é do Carilli mesmo De colocar um time muito bem posicionado Com cada jogador sabendo sua função Fechando os espaços Mas também não deixando o time preso lá atrás Quando o time está com a bola Parte para cima Tenta criar jogadas Tenta finalizar Isso é algo que está realmente me deixando com ânimo Para voltar a ver vários jogos do Corinthians de forma seguida Porque eu sou um fã Realmente desse jeito de jogar, sabe? Como eu até estava falando para vocês nesses últimos dois vídeos que eu fiz Primeiro, dos melhores momentos de Real Madrid e Atlético de Madrid E também da paródia que o Futebol Adias fez com relação a esse jogo Eu gosto desse tipo de futebol Em que o time está bem estruturado de todas as formas possíveis Tanto defesa quanto ataque O time sabe se posicionar E quando está com a bola Tenta atacar É ofensivo Tenta finalizar Eu gosto desse tipo de futebol Por isso que nos últimos anos Eu estou me encantando tanto Pelo futebol dos times na Inglaterra Sabe? Eu já sou Tottenham há um certo tempo Não é algo de modinho não Já falei aqui várias vezes Que eu comecei a acompanhar o Tottenham mais de perto em 2010 Mas só em 2013 e 2014 Que eu realmente viro um torcedor do time E é sim meu time na Europa Meu time favorito na Europa inteira E além disso Tem o Manchester City jogando bem Tem o Liverpool jogando bem Que é o atual campeão da Champions League Para mim os times ingleses ainda serão favoritos ao título dessa Champions League Da próxima temporada Talvez a Juventus possa bater de frente Talvez um Bayern de Munique Nunca se sabe ainda Até porque falta um mês para fechar a janela de negociações E aí É esse tipo de futebol Eu gosto disso, cara Um time que sabe se posicionar para defender E um time que não tem medo de atacar É muito difícil um time realmente ficar muito bem acertado Para essas duas fases do jogo de futebol Só que pelo menos essa tentativa Essa forma como o Carini está reestruturando o time Está me agradando E está realmente me deixando com vontade de ver mais jogos do Corinthians Então, parabéns, Carini Eu tenho que te aplaudir Critico quando merece crítica Elogio também quando merece elogio Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E galera, vejo vocês amanhã e até lá Tchau, tchau Fui! Tchau, tchau! Tchau!